Este é um boletim La Press gravado dos estúdios da BMF Bovespa. Quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2012. Mercados cautelosos neste início de dia, isso após o quarto recorde de depósitos overnight de bancos privados europeus junto ao Banco Central Europeu, num total de 529 bilhões de euros. Além disso, o mercado acompanhou leilão de títulos em Portugal e também na Alemanha e também acompanha atentamente a negociação da dívida interna da Grécia. Mas há rumores de que o Fundo Monetário Internacional vai aumentar o aporte destinado a empréstimos e isso pode melhorar o ânimo dos investidores ao longo do dia. Vamos ver agora os futuros em Nova Iorque como operam. Lá que vai haver a divulgação de balanços corporativos importantes de bancos hoje. O Dow Jones Futuro sobe 0,26%. O S&P 500 Futuro sobe 0,30% e o Nasdaq Futuro sobe mais 0,38%. E agora o petróleo WTI negociado na Namex, a bolsa mercantil de Nova Iorque. Vamos ver. Petróleo negócios para fevereiro alta de 0,73% com o barril a US$ 101,44. E agora o mercado futuro agro aqui no Brasil que realiza lucros nesta quarta-feira. Vamos ver. O milho negócios para março aqui na BMF Bovespa cai 1,19% com a saca a R$ 28,15. E agora a soja. Soja negócios para maio também cai bastante 1,77% com a saca a R$ 26,60. E agora o mercado de câmbio aqui no Brasil, a tendência para o dólar através do dólar futuro negociado aqui na Bolsa. Dólar negócios para fevereiro sobe 0,11% cotado a R$ 1,78 mais R$ 70. Saiba como assinar o serviço de boletins La Prece no nosso site www.laprece.tv.br Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.